Eita! Ah, é uma coral verdadeira. Ah, essa é verdadeira, viu? Galera, isso é de uma serpente mais personhenta que a gente tem na região que se chama coral verdadeira. Ó. Isso aqui é a coral verdadeira, viu, gente? Isso não é todo tipo de coralzinho, não, viu? Olha. Ela tá machucada. Essa serpente, ela tá machucada. O carro passou por cima dela, tá vendo? Na cauda dela, mas ela sobrevive. Isso aqui é uma coral verdadeira. Tá vendo, gente? Isso aqui, gente, tem uma toxina tão letal aqui e uma serpente dessa, se ela, mais ou menos, ela mordeu o ser humano, ele vai chegar a óbito em poucas horas, em poucos minutos. Essa serpente, ela vai fazer um estrago no ser humano graúdo. Carlos, por que conhecer a serpente cobra coral verdadeira? Galera, tô aqui pertinho dela. Todo mundo sabe aqui, ó. Isso não é pra todo mundo não, viu, gente? Tá vendo, gente? Aqui. É... Isso aqui é uma serpente muito peçonhenta, não é tanto brincadeira com essa serpente. Vocês vão ver aqui, ó, que é a cobra coral verdadeira. Tá vendo, gente? Coral verdadeira. Eu faço porque, pela experiência com essa serpente, essa serpente aqui tem uma toxina muito... plantada uma peçonha muito... violenta. E... Essa serpente aqui, se ela der uma... uma investida no ser humano, ele vai sofrer muito, viu? E se não cuidar, é óbito em meia hora, uma hora de relógio, chega a óbito. Essa serpente, ela aqui foi machucada por algum carro, não sei o tipo de carro, não foi muito pesado, passou só na cauda dela. Né? A serpente aqui tá de mais ou menos aí seis, sessenta centímetros. Já a galera, aquela vai engrossar agora. Né? Muito grau, ó. Um palmo, dois, três. Três palmos, sessenta centímetros. Essa serpente aqui, galera, é... é temida. Mas também os acidentes dessa serpente aqui, gente, é um por cento... um por cento dos acidentes. Certo? Aí o bom mesmo é a pessoa não... 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 não tá movimentando essa bicha aqui, ela quebrou a sua... sua costela aqui, ela tá... agora daqui pra frente ela tá... se você for... for pro lado dessa serpente, ela vai... ela vai investir... ela vai investir... ela vai investir... tá vendo? A serpente aqui tá... eu vou tirar ela daqui e vou deixar ela ir embora, gente. Pra ela sobreviver, tá certo? aí... aí... e aí... e aí... e aí... e aí...